seja bem vindo ao nosso quadro da saúde aqui no programa encontro com a vida todos os dias a gente fala um pouquinho sobre como cuidar bem do seu corpo que é o tempo do espírito santo essa semana estamos tendo alegria de receber aqui o palestrante tiago rocha ele que é biólogo cientista pós-graduado em ciência e tecnologia da alimentação e está trazendo para nós essa semana os cinco melhores alimentos do mundo tiago obrigado viu aqui já falamos aqui essa semana sobre a banana verde ontem falando sobre o vinagre e hoje qual é o terceiro melhor alimento do mundo tiago esse alimento aqui é um dos alimentos mais importantes para ser ingerido pelas pessoas porque o que é doença pastor é o desequilíbrio entre a nutrição ea eliminação então se eu estou comendo direito bem nutridinho eu vou ter recuperação celular e se eu tô ingerindo substância tóxica e a gente gere muito estudou na semana passada então meu corpo acaba não eliminando isso e ficando na célula e gerando um monte de tipo de doença esse aqui é o alimento que mais desintoxica o ser humano eu vou mostrar para as pessoas em casa e depois vou explicar e vou mostrar também em um algo científico para você entender na prática aquilo que eu tô falando o nosso cérebro pastor sou meio cientista tá eu trago essas coisas para o pessoal em casa entender o nosso cérebro é energia pura por um órgão elétrico ele precisa de muita energia só que a gente não tá com muita energia isso aqui é uma lâmpada eu vou ligar a lâmpada aqui olha só e gravou bem aqui olá gravou ali agora eu vou botar olha a condutividade da babosa botei vou botar rápido lá ó água fraquinha na babosa e ela conduz energia do corpo está cansado muito eletromagnetismo celular direto computador direto vive cansado não tá faltando nada o tal é combatendo com energia eletromagnética e o suco da babosa aumenta a capacidade de condução elétrica vai te ajudar muito também na tua energia vai te dar aquele pique você tá precisando e aí Gostou que tal ouvir de novo ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você e não se esqueça de dar o seu like comentar e compartilhar até a próxima